Cada vitória é uma vitória, cada jogo é um jogo. Foi, de facto, tendo em conta o resultado, um jogo mais acessível, mas lá está, todos os jogos são diferentes e têm os pontos altos, cada equipa tem pontos fracos e pontos fortes. E acho que fizemos um grande jogo, apresentámos aqui tudo o que treinámos e mais um jogo, mais três pontos, mais seis pontos no total desta jornada. Portanto, agora é cabeça no próximo jogo e foco no próximo jogo e continuar assim. A jogar é fora de casa, mas também com um apoio quase como se estivesses em Portugal. Foi, foi, foi do género. Estive cá a minha irmã e os outros todos passam a ser irmãos a partir de hoje, que ela trouxe, são os amigos dela. Acho que é sempre bom e é engraçado ver como vamos a qualquer sítio, sempre onde quer que vamos jogar aparece um português e desta vez foi ainda mais especial, visto que foi a minha irmã.